Você vai me ajudar? Rosa se duvida disso. Obrigada. Tudo vai dar certo, tá bem? A loja é imensa e tem lugar pra duas. Mas, mas o seu tio? Digamos que ele não gostou muito da ideia. Mas o que significa isso? Elas vieram... Hoje, uma e meia da tarde. Pra morar aqui. O capítulo de... Pícara Sonhadora. Pícara Sonhadora.